E o número de auxílios emergenciais pagos pela Caixa nesta semana foi 10 vezes maior do que o da semana passada. Ao todo, já foram movimentadas mais de 16 milhões de contas digitais. De 143 mil no dia 27 de abril, o número de pagamentos do auxílio emergencial saltou para 1 milhão 335 mil pagamentos em 5 de maio. Os dados dizem respeito ao saque da poupança social para quem não tinha conta na Caixa. Não precisa chegar na fila de madrugada, todas as pessoas serão atendidas, então vocês podem, comecem, a gente só vai fechar a agência depois de atender a última pessoa, o último brasileiro dentro da agência. Pedro Guimarães destacou ainda a importância da inclusão de tantos brasileiros no sistema bancário. Certamente é um foco da Caixa Econômica Federal, após esta pandemia, após esse benefício, que estas pessoas têm uma inclusão de fato no mercado. Então várias delas serão, sim, se quiserem tomar crédito, poderão tomar na Caixa, provavelmente via o microcrédito.